Olá, querido povo de Deus! No estudo de hoje eu quero falar aqui sobre um problema muito, muito sério que existe na nossa atualidade. Você já ouviu falar daquelas pessoas que são conhecidas como os desingrejados, né? Vou botar aqui essa palavra entre aspas, tá bom? Aquelas pessoas que dizem assim, eu não preciso estar numa igreja, eu posso servir a Deus sem estar em uma igreja. O que é que está acontecendo, meus irmãos? Eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que hoje em dia a gente vê muitas pessoas que estão com essa ideia. O que é que acontece? Existe a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Existe a verdadeira igreja. Jesus, ele fundou uma única igreja, certo? Igreja é esta que tem a verdade absoluta. Sendo que, no decorrer do tempo, aconteceu de pessoas distorcerem o que é o sentido da igreja e saíram da igreja verdadeira e entraram em uma igreja inventada, certo? Vou colocar aqui, certo? Uma igreja inventada. Inventaram, então, igrejas. Daí o que é que acontece? A pessoa é enganada, sai da igreja católica e vai para uma igreja inventada. Chegando lá, ele tem toda uma doutrina contra a verdadeira igreja de Cristo. Sendo que, aqui, eles começam a ter muita confusão, né? Confusão doutrinária. Por exemplo, as denominações protestantes. O adventista do sétimo dia prega que quem trabalha dia de sábado vai para o inferno, etc e tal. Aí vem os pentecostais, diz que orar em línguas estranhas é de Deus. Já o povo mais tradicional protestante diz que não é. E é uma confusão, uma babel de crenças. Sendo que, quando a pessoa vai para cá, ela já destrói todo o pensamento dela referente à verdadeira igreja, se decepciona com as seitas protestantes. Porque o que é que acontece? Vocês devem conhecer, eu tenho certeza que vocês conhecem, aquela pessoa que já passou por várias igrejas inventadas pelos homens. Daí ele passa pela Deus é amor, passa pela Yeshua, pela Kadosh, pela não sei o quê. E daí ele vai rodando, 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 rodando nas denominações, rodando, 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 até que ele se decepciona. Então, ele vai tentar viver independente. Ou seja, ele vai ter a ideia que eu não preciso estar em uma igreja. Daí surge aquela ideia que muitos dizem, a igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. Nós não precisamos estar em uma instituição. Então, surge a frase, ó, eu sou a igreja. Surge essa ideia na cabeça de quem se corrompeu aqui. Ok? Surge essa ideia, eu sou a igreja. E ele começa a pregar para as outras pessoas. Ó, você é a igreja. Você não precisa estar em uma instituição. Mas, meus irmãos, será que essa frase aqui, certo? É apoiada por Jesus? Será que foi isso que Jesus pregou? Será que isso está em conformidade com a Sagrada Escritura? É, meus irmãos. Lógico que não. Então, você não é a igreja. Isso daqui não é a igreja verdadeira. Jesus fundou uma igreja verdadeira. Igreja esta que é uma instituição. Qual é a prova disso? A primeira prova disso está aqui, ó. Em Mateus 16, do 13 ao 19. Aí vai ter protestante já olhando para o vídeo e dizendo e já vem um católico com Mateus 16, do 13 ao 19, né? Eles odeiam a visão católica referente a esse texto. Mas vamos para cá. Essa ideia de dizer que eu sou a igreja, ela está errada a partir do momento que você começa a analisar textos que menciona o nome igreja. Por exemplo, Mateus 16, do 13 ao 19. Primeira coisa que Jesus faz, o que é que o povo diz que eu sou? E aí o povo fala o que Jesus não é. Depois ele pergunta a quem? Aos seus discípulos? Aos seus apóstolos? E vocês? O que dizem que eu sou? Pedro, então, vai lá e fala a verdade. Aí Jesus, com isso, mostra que a voz do povo não é a voz de Deus. Daí ele olha para Pedro e diz Feliz és, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas Deus, o Deus do céu, né? Meu Pai que está nos céus. Então o que é que acontece? Aí ele diz Dar-se é a chave do reino dos céus, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar será desligado, né? E aqui ele também diz Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Aqui nós já conseguimos entender que se trata de uma instituição. Uma instituição que tem um corpo hierárquico. Existe uma hierarquia. Existem os pastores. Existem os governantes da Igreja que são usados por Deus para exercer o seu cargo. Para exercer o cargo de pastoreio. Então aqui, meus irmãos, nós já destruímos essa ideia de dizer que eu sou a Igreja. Não. Eu não sou a Igreja. Eu faço parte da Igreja. A prova disso, por exemplo, vai estar em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 12. Vou botar S e S, significando os seguintes. 1 Coríntios 12, 12 vai dizer que a Igreja é o corpo místico de Cristo. É o corpo místico de Cristo. Ele vai dizendo claramente que São Paulo vai utilizando essa linguagem do corpo, como se eu fosse a mão, você fosse a perna e etc. Para ele poder explicar como é que funciona a Igreja. Cristo é o cabeça desse corpo. Onde é que está isso? Em Colossenses 1, 18. Cristo é o cabeça. Imaginou você ter essa ideia dos desengrejados e de muitos protestantes que dizem eu sou a Igreja? Como é que você é a Igreja? Olhando para esses textos. Aqui não diz que você é a Igreja. Aqui diz que você faz parte da Igreja. E não que você é a Igreja. Até no meio católico, meus irmãos, a gente às vezes vê algum pregador e tal falando, né? Olha, a Igreja somos nós. Mas é no sentido de dizer que nós fazemos parte da Igreja. E não que você é a Igreja. Olhando para isso aqui já dá para entender. Romanos, por exemplo, Romanos 12, 5, vai dizer assim Embora muitos formamos um só corpo. Embora muitos formamos um só corpo. Então aqui eu estou deixando claro para vocês que a Igreja é uma instituição. Lógico que é um corpo místico de Cristo. É o corpo místico de Cristo. Conforme está ensinado aqui, aqui e aqui. E esse corpo místico, que é espiritual, lógico que ele tem a sua parte também visível, que é essa daqui que eu mostrei para vocês. Mas eu vou acabar completamente com essa distorção protestante. Vamos para uma Bíblia de tradução protestante. Lá em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 18, vai dizer assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Versículo 17, mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então, conte tudo à igreja. Conte tudo à igreja. e se ela não ouvir a igreja, trata-se como um pagão ou como um cobrador de impostos. Nessa tradução de Bíblia, está em Mateus 18, do 15 ao 17, está certo? Nos irmãos, perceba aqui, nesse texto, que ele vai dizer o seguinte, teu irmão errou contra ti, vai pessoalmente até ele. se ele não te ouvir, leva contigo duas testemunhas. Se ele não ouvir as duas testemunhas, conte à igreja. Em outras traduções, leve-o à igreja. Vamos botar aqui, leve-o à igreja. Ok. Se você diz que a igreja é você, você está indo contra isso daqui que está em Mateus 18, do 15 ao 18. por que que eu digo isso? Porque, primeiro, se você é a igreja, você já tinha ido até aquela pessoa. Se os outros fossem a igreja, como muitos protestantes pregam em, vocês são a igreja, a igreja somos nós, né? A igreja, aí eles não explicam direito, daí eles geram na cabeça da pessoa que a igreja sou eu, eu não preciso de uma instituição, eu não preciso de uma hierarquia, aí, aqui diz, leva duas testemunhas, mas se ele não te ouvir, se ele não ouvir as duas testemunhas, leva ele à igreja, ou seja, conta à igreja, agora sim, se ele não ouvir a igreja, se ele não ouvir a igreja, interessante que aqui, né? Não disse assim, leva ele até a bíblia sagrada, aqui diz, leva ele à igreja, por quê? Porque a igreja, ela tem a autoridade de interpretar a sagrada escritura, é a igreja, é a igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade, verdade. Viu só como se trata de uma instituição? Sendo a igreja uma instituição que é coluna e sustentáculo da verdade, que é o corpo místico de Cristo, que tem as suas autoridades eclesiásticas, você não é a igreja, você faz parte da igreja, você faz parte do corpo místico de Cristo, isso é se você estiver na igreja verdadeira e não naquelas igrejas inventadas que no caso é o protestantismo, tanto é que nasceram essa ideia doutrinária protestante nasceu com 16 séculos de atraso, né? Meus irmãos, uma coisa que eu quero deixar aqui também para explicar a vocês, muito importante isso aqui agora, certo? o protestante vai dizer que a igreja não é a católica ok, vamos pegar aqui do zero, certo? Do zero a igreja imagina aqui esse zero sendo o início da igreja a igreja foi iniciada fundada vai passando os anos pronto imaginemos que daqui até aqui foi o século 4 o protestante diz assim ó essa igreja católica não é a verdadeira não é a igreja primitiva beleza aí eles vão lá e dizem que no século 4 a igreja se perdeu se perverteu foi fundada por Constantino uma coisa que eu já desafiei eles para me provar isso historicamente qual foi o documento qual a fonte histórica e até hoje nunca disseram nada mas eles dizem que a igreja se perverteu no século 4 que esta igreja católica foi fundada aqui no século 4 ok mas deixa eu te perguntar uma coisa e a partir daqui ó aonde estava esta igreja me diga aonde estava esta igreja eu quero que você mostre passo a passo da igreja cristã no decorrer dos séculos até chegarmos a fundação do protestantismo então não tem como argumentar que não é a igreja vão dizer que não mas a igreja primitiva era outra não era católica ok pois aonde é que esta igreja primitiva estava durante 1517 anos porque se você for dizer que Lutero está com a verdade não quer dizer que durante esse tempo inteiro a igreja não existia a instituição não existia durante todo esse tempo no caso que eles dizem que até o século 4 a igreja estava firme mas aqui se convompeu se misturou com o paganismo etc e tal quer dizer que durante todo esse tempo onde é que estava a igreja que Cristo disse que as portas do inferno não queria prevalecer a igreja que está lá em 1 Timóteo 3 15 que a coluna e sustentáculo da verdade gente acreditar no protestantismo é sem lógica e o que é que gera acreditar nessas denominações protestantes os desengrejados agora você está entendendo o porquê que existem os desengrejados o porquê que existem esses que até está uma confusão no meio do protestantismo pastores que agora são mais ainda independentes sabe o que eles estão fazendo agora não não existe não existe essa de congregar ali numa congregação não não saia disso isso é religiosidade veja a distorção um bolo um bolo vai a confusão acontecendo acontecendo e eles vão se fragmentando veja só foi feita a igreja luterana aí daqui veio outra aí daqui vai outra aí daqui vai outra e tudinho lê bíblia viu aí daqui vai outra aí aqui vem outra aí dessa outra que já vem outra e dessa outra que já vem outra e assim já vem outra e assim já vai outra daqui pra lá e etc olha só a bagunça que é aí essa daqui diz que não pode trabalhar dia de sábado já essa diz que pode essa daqui ora em línguas estranhas já essa diz que não ora já essa daqui diz que não pode imagem de escultura mas no templo luterano tem imagem de escultura eita glória labaçoura bagacho rabanai diga aí é por isso que existem os desengrejados que já é outra galera que sai de uma das milhares e milhares de denominações protestantes então gente quando vocês verem essas pessoas os desengrejados que não congregue em nenhum lugar que não tem instituição lembre desse vídeo isso daqui essa confusão fruto do protestantismo é diabólica porque tira a pessoa do corpo místico de Cristo que é a verdadeira igreja cara o que é que acontece a bíblia vai dizer como eu coloquei pra vocês em colossenses 1 18 que Cristo é o cabeça do corpo místico e a igreja certo Cristo é o cabeça aqui é uma única igreja certo eu tenho que desenhar pra ver se os caras entendem aqui é uma igreja aqui ó é a igreja que é o corpo místico de Cristo Cristo é a cabeça nós fazemos parte do corpo místico de Cristo que é a igreja isso é a igreja ok então se você for na mentalidade protestante o que é que vai acontecer você vai criar um monstro porque olha só Cristo é o cabeça da igreja se a gente for na mentalidade protestante o que é que vai acontecer imagina aí uma cabeça com vários corpos não seria uma monstruosidade então meus irmãos Cristo ele é a cabeça de uma única igreja amém então espero que vocês tenham entendido igreja esta que tem a autoridade de interpretar a sagrada escritura e de nos ensinar a igreja ela tem esse poder de nos ensinar tanto é que esta mesma igreja a verdadeira ela teve a autoridade de definir o cânon das sagradas escrituras me diga qual é o capítulo e o versículo da bíblia que fala da lista dos livros canônicos se existe uma lista é porque teve alguém para fazer essa lista quem foi que definiu o cânon das sagradas escrituras a igreja mas como a igreja definiu isso porque Deus usa a igreja para se comunicar para ensinar o seu povo o que está na sagrada escritura e Deus agiu na igreja para que ela definisse o cânon bíblico coisa que nenhum capítulo nenhum versículo da bíblia tem ok mas como foi esse agir de Deus ó no clero que são os pastores tem que ter a participação dos homens mais homens que são usados por Deus e não e não fora desta unidade certo o que é que aqui diz ó 1 Coríntios 1.10 que nós temos que estar no mesmo sentimento na mesma fé na mesma harmonia como é que o protestantismo se encaixa nisso não dá gente então é por isso que existem os des desingrejados né os desingrejados porque foram pessoas corrompidas pela mentalidade protestante se decepcionam com as denominações as milhares e milhares de denominações protestantes e sai e e lê a bíblia sozinho interpreta sozinho e assim ele vai vivendo achando que está tendo unidade com Deus mas na verdade ele está fora da unidade de Cristo porque Cristo é o cabeça do corpo místico que é a igreja se o cara sai da igreja verdadeira ele está saindo do corpo místico de Cristo e um membro amputado do corpo ele apodrece agora entendeu Deus abençoe meus irmãos foi um dos nossos estudos está vindo curso novo por aí viu está vindo curso novo por aí então ó foi um dos nossos estudos aqui pra vocês você que ainda não comprou os nossos ebooks eu escrevi dois ebooks dois livrinhos em resposta aos protestantes se você quiser comprar cada um custa 15 reais entre em contato comigo aqui no meu whatsapp tá certo e eu passo pra você as informações tá bom e tem aí muito conteúdo gratuito pra vocês no meu canal gente coloca lá missionário Daniel Silveira dá o seu like nos meus vídeos né aqui nesse vídeo se inscreve no canal divulga pros teus amigos vale muito a pena estudar a igreja verdadeira a sagrada escritura e tem muito conteúdo no meu canal tá bom tem uma playlist só de apologética você que gosta de apologética tá certo quero agradecer aqui a todos os benfeitores que se preocupam até com o piloto que eu gasto aqui na louça com a louça se preocupam com tudo que ajudam minha missão muito obrigado de coração quem entrou na campanha dos 20 reais por mês muito obrigado qualquer informação de ajudar nossa missão de adquirir os livros entre em contato comigo aqui nesse whatsapp que está aparecendo na sua tela tá certo parabéns por vocês estarem estudando se dedicando e vamos juntos divulgue esse vídeo amém não esquece não esquece divulga esse vídeo beijo Deus abençoe não esquece não esquece Obrigado.